Bem-vindos ao Hyperdrive de hoje, mais uma vez estou virtualmente ao lado do meu amigo Lodge pra gente falar sobre Star Wars. Temos novidades? Vai ter um novo filme vindo por aí? O que vai acontecer? Você vai descobrir agora. É isso aí, antes de qualquer coisa, venha pro lado bom da força, cara. E se inscreva nesse canal, comenta aqui também e lembre-se sempre de compartilhar esse vídeo pro seu amigo, beleza? E antes de começar a gente fala da promoção Decorações Fantásticas e Onde Habitam da Harry Potter Store. São diversos itens de decoração a partir de 10% de desconto. Entre eles tem essa almofada maravilhosa que tá aqui atrás, tem flâmulas, tem muita coisa legal lá. E é o seguinte, hein? Frete grátis pra todo o Brasil pra compras a partir de 200 reais. Então não fica fora dessa e traz um pouquinho da magia de Hogwarts pra sua casa. Muito bem, Lodge, o que aconteceu, né? O que foi revelado ontem, que foi Star Wars Day, né? Que foi o 4 de maio, o famoso May the 4th. Até a piadinha com May the 4th, Billy Phil, May the 4th. Então virou Star Wars Day. A Lucas Filmes aproveitou o ensejo pra anunciar um novo longa dirigido pelo Taika Waititi, amigo. Se você não conhece o Taika Waititi, ele dirigiu esse filme aí que você tá vendo na sua tela, que é o Thor Ragnarok e vai dirigir o Thor Love and Thunder, né, Lodge? Exatamente. E pra você, que é mais velho e gosta de lembrar de coisas ruins, ele era o amigo do Lanterna Verde no filme do Ryan Reynolds. Ah, Grimm! Ah, era sofrido, né? Era sofrido. Ninguém começa de cima, meu parceiro. Ninguém começa no Real Madrid, né, meu amigo? É difícil, mas aconteceu. Pois é, né? Mas aí ele se descobriu como o diretor de verdade, ele dirigiu O Que Fazemos Nas Sombras, que é um ótimo filme, é um documentário falso sobre um vampiro que vive na Nova Zelândia. Então, tem várias coisas bizarras e loucas e daora, e dá pra ver já que o humor dele tá muito lá, tá muito presente. Pois é, o que aconteceu, né? A Lucas Filmes anunciou no Twitter, ela escreveu o seguinte, Notícias vindas de uma galáxia muito distante. O vencedor do Oscar, Taika Waititi, vai dirigir e co-escrever o novo filme de Star Wars para os cinemas. A indicada Oscar, Kristen Wilson Carys, vai co-escrever o roteiro com o Waititi. Lembrando que ele ganhou o Oscar pelo Joe Joe Rabbit recentemente. Então, teremos sim um filme de Star Wars dirigido pelo Taika, que tá em alta em Hollywood. Meu Deus, ó, eu vou ter uma opinião que às vezes eu acho que muitas pessoas aí não vão concordar, mas eu não curto muito a ideia dele em Star Wars. A gente teve um episódio em Mandalorian que ele mandou bem pra caramba e tal, só que eu vejo ele muito como um humor nocente, assim, sabe? A gente pega Thor Ragnarok, até mesmo Jojo Rabbit, que é um filme muito bom, ele manda bem pra caramba. Eu não vejo esses tons se encaixando em Star Wars, sabe? Em Star Wars mesmo, ali, a franquia, eu não consigo enxergar. Tô sendo meio ignorante? Eu acho que sim, mas eu não consigo. Não quer dizer que ele não é um bom diretor. Tô falando que eu não vejo isso acontecer. Ah, amigo, eu fiquei... Eu não posso concordar, cara. Eu acho que ele vai se dar super bem na franquia. Eu acho que o que ele fez no Mandaloriano foi só um teste pra o que viria pela frente. E aí eu acho que ele passou, os episódios dele foram muito bem elogiados dentro da Lucasfilm. O Thor Ragnarok deu uma nova vida pro Thor. O Thor era a franquia dos Vingadores Originais mais problemáticas da Marvel. E aí ele pegou o Thor. Pode não gostar desse Thor, mas o fato é, encontrou um tom. O Thor era mais sofrido, ele era mais chicsperiano e tal. Ele não tinha alma, né? É o que eu vejo assim que ele não tinha nada. Era uma casca ali, sabe? Ele tentava ser um negócio que não era, mas aí ele achou uma maneira de explorar o Chris Hamilton, do seu potencial completo. E aí virou essa coisa maravilhosa que a gente viu em Guerra Infinita e Ultimato. Exatamente. Porque eu acho que aquele Thor que a gente viu ali, ele não teria o mesmo impacto se o IT não tivesse participado na criação de Ragnarok. O Thorzão, como a gente tá chamando ele, né? Que é o Thor Lebowski, ele jamais teria acontecido se Ragnarok não tivesse vindo antes. Então eu acho que ele tem muito mérito, eu acho que ele pode ser um cara que vai trazer algo diferente pra franquia, eu tô bem curioso do que ele pode fazer. E eu tô torcendo também pra ele manter essa parceria com o Chris Hemsworth, né? O Chris Hemsworth, ele já... O Chris Hemsworth já trabalhou com ele nos dois Thorz, eles se gostam muito, então eu gostaria de falar, bom, beleza, agora eu vou fazer esse filme aqui, chega aí, Chris, vamos fazer junto, já que a gente mora todo mundo perto, eu vou filmar aqui numa galáxia muito distante chamada Austrália, que é do lado da Nova Zelândia, e a gente filma junto esse filme. É, eu quero ver o que que eles vão explorar nesses novos filmes de Star Wars, né? O que que eles pretendem, quais personagens trazer, será que ele vai trazer o Jar Jar Binks? More did you speak? Eu adoraria! Porque se tem algo que é nonsense e vai combinar com o Taika Waititi, é o Jar Jar Binks, se ele salvou o Thor, por que não salvar o Jar Jar Binks? A redenção de Jar Jar, botar ele... Ele ressignifica o Jar Jar Binks? Ressignifica, ele ressignifica Jar Jar Binks, coloca ele aparecendo lá como qualquer coisa, eu não sei o que ainda, mas seria maravilhoso, eu adoraria ver o que o Taika faria com um Jar Jar Binks da vida, seria uma boa especulação, sabe? Aí se passaria nos prequels, porque a gente precisa de algumas coisas boas nos prequels, então acho que seria legal. E eu gostaria de ver o Christopher de Jedi, eu só falei isso, eu quero. Faz acontecer, os caras já estão lá na Disney. Eu não acho possível, a gente pega ele aí e está fazendo vários filmes, né? Ele ganhou bastante destaque, teve aquele filme da Caça dos Fantagas que ele fez um personagem lá bem comédia, bem legal, né? Ele agora em Thor, ele com esse filme O Resgate também foi bem legal, eu acho que em Star Wars ele ia se encaixar também de alguma forma ali nas cenas de ação, com o Jedi. Ele se encaixaria muito, muito bem, eu acho, eu acho que ele tem muito potencial pra fazer coisas legais, gostaria de ver essa parceria explorada numa galáxia muito, muito distante. Mas eu quero saber o seguinte, o que você acha daí de casa? Porque a gente ainda não tem nenhuma informação sobre o que será esse filme. Se vai ser personagem novo, se vai ser personagem velho, se vai ser derivado de Mandaloriano, se vai ser no passado, se vai ser no presente. Quando que vai ser isso daí? A gente ainda não sabe, então tudo aqui é especulação. Diz aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse filme de Star Wars. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades do Omelete, que eu tô muito ansioso. O Londres não quer, mas eu quero. Eu acho que... Né?